Nosso balanço é o quadro Dica Animal com Nath Bittencourt. Vem pra cá, Nath. E aí, tudo bem? Tá com saudade de você. Eu também tava com saudade. Tô aqui com o Henrique, minha amiga Sabrina também ali, filmando tudo, Henrique. Pois é, né? A gente fala dos nossos bichinhos, dos animais. Você sabe que eu fico feliz de saber que o quadro vai estrear? Porque eu sei da sua paixão pelos animais. Amo. Então eu posso imaginar a alegria que você tá de fazer estreia de um quadro como esse no nosso programa. Tá feliz? Tô muito feliz, Henrique. A gente vai falar dos pets, né? Dos cachorros, dos gatos. Vamos também trazer curiosidades animais diferentes, né? Quem tem lagarto, de repente cria ali porco, né? A gente foi também uma cabra, conheceu uma cabra. Muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades, curiosidades. O que é mito, o que é verdade nesse mundo que realmente encanta. Agora, Nath, tanto de gente assistindo a gente agora, não é? E quer participar do quadro? Quer dar dicas? Quer contar histórias dos seus animais? Posso colocar na tela o telefone da melhor produção do Brasil? Mas é só se for agora, Henrique. Então aperta o botão aí e coloca. Colocar aqui pra gente. A gente tá até com um momento ali com alguns especialistas, veterinário, adestrador, que a gente vai estar respondendo justamente ali as questões, né? As dúvidas dos nossos telespectadores. Então você que tem dúvida, ó, manda aqui pro número, manda sugestão de pauta, sugestão. Se quer que a gente vá até a sua casa, tem um bichinho diferente que a gente faz questão de mostrar aqui no Balanço Geral. Maravilha. E na estreia, o que teremos na estreia? Vamos falar, Henrique. Brasília tava fazendo um calorão, né? A gente sabe que aqui faz calor, faz frio, tudo num dia só. E agora nessa estreia, Henrique, a gente vai falar de dicas pra quando tiver aquele calor que faz aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, pra refrescar os nossos pets, os nossos bichinhos. Então você vai fazer o seguinte, você vai caminhar aqui, ó, até ali a Câmara 34, o seu Roberto, e vai chamar a sua reportagem. Vamos lá. Então bora lá. Olha só, gente, vamos conferir hoje, então, dicas pra refrescar os nossos pets, os nossos animaizinhos. Bora conferir na tela. Ufa, tem dia aqui no Distrito Federal que temos um sol pra cada cabeça, é ou não é? Assim como nós, os nossos amigos peludinhos, muitas vezes, também não são fãs das temperaturas mais elevadas. Alguns podem até apresentar certos problemas de saúde quando os termômetros estão altos. Mas calma, que a gente tá aqui pra te ajudar. Ô, Darwin, conta pra gente os cuidados que temos que ter com os nossos pets no calorão. O passeio, ele é indispensável na rotina diária dos cães. E com esse clima seco e muito quente, a gente tem que levar em conta os cuidados que a gente tem que ter com os cães. É priorizar passeios fora do horário de sol mais forte. Se possível, passear por locais que tenham sombra, vai passear por calçada ou por asfalto. Testa a temperatura antes com as costas da mão. Pode encostar ali, ver se tá adequado pra não gerar queimaduras nas patas dos cães. É importante priorizar também os passeios por sombras, por locais gramados. Pode até levar cachorros pra shopping aqui em Brasília. A gente tem muitos shoppings pet friendlies. Uma boa pedida aqui pra Brasília também é aproveitar o nosso espaço com o lago, né? Fazer atividades com os cães. Nas margens do lago, sempre com os cuidados de levar uma guia e de usar focinheira caso se aplique. Além disso, não se esqueça. Leve sempre uma garrafinha de água gelada junto com você para que o doguinho possa se hidratar e se refrescar. E evite passeios entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Olha aí a Kira, a estrela dessa reportagem. Nesse momento, ela já tinha brincado à beça e tava morrendo de calor. Eita que tá calor, né, Kira? Mas calma que a gente já vai resolver o seu problema. A gente tá aqui com um pedacinho de maçã congelada pra refrescar a Kira nesse momento. Será que ela gosta? Kira, quer? Adorou, né, gente? Darwin, explica pra gente aqui como que faz pra refrescar os nossos pets nesse momento. Bom, a gente tem muita variedade, quase um arsenal. São diversos itens e diversas ideias. A criatividade ajuda muito nesse momento, né? A gente pode pegar a ração normal do nosso cão, acrescentar água por mais ou menos 20 minutinhos e ela vai ficar assim, mais ou menos uma papinha. Essa papinha a gente pode usar pra rechear alguns itens, né? Aqui é um comedouro lento que dificulta um pouco aqueles cães que comem tudo de uma vez. Pra quê? Pra ele relaxar por mais tempo e se refrescar por mais tempo. Então a gente pega essa raçãozinha preparada com água, espalha por aqui pro comedor lento e você pode levar isso aqui à geladeira antes de oferecer pro cão. Se o seu cão já estiver habituado na geladeira, você pode dificultar um pouquinho e congelar, né? A gente pode fazer isso com esse comedouro lento, com esse outro dispenser aqui, que ele é oco. A gente pode colocar alguma coisa dentro. Aqui no caso tem ração, essa mesma que tá aqui, e um pouquinho de pasta de amendoim. Essas variedades a gente pode verificar sempre com veterinário, né? Pra poder proibir alguma fruta ou não. Mas, e a gente tem diversas outras opções. Aqui é um osso, um brinquedinho de osso, que a gente colocou a mesma massinha, né? A ração, um pouquinho de banana. E esse aqui já tá congelado. Então o cão leva muito mais tempo e ele vai relaxando com a temperatura fresca, né? Aqui um outro brinquedinho também, que a gente pode colocar. E aqui tem um bebedouro portátil. Quando a gente for passear com o cão, você pode colocar isso aqui com água gelada, levar na sua mochila, pra você ter um ponto de hidratação. Vai sentar num lugar pra tomar uma água de coco pra você, ou descansar um pouco numa sombra, oferece a água pro seu cão, pra que ele também possa se refrescar. Chegando em casa, ou em algum lugar que você vai oferecer uma água, você pode pegar, jogar pedrinhas de gelo, pedir pra algum quiosque, ou até mesmo levar de casa, pra tornar essa água mais refrescante e mais interessante pro cachorro, né? E aqui, a gente tem também dois brinquedos, que a gente coloca no congelador, no freezer, e eles ficam gelados. Isso promove uma interação com o brinquedo gelado, que também traz essa refrescância pro cachorro. Agora, vocês podem olhar ali que a Kira, que já terminou a maçã, entrega pra ela, por favor. Ela tá num tapete gelado. Esse tapete, ele é um tapete que troca calor com mais facilidade com o chão. Então, ele tá sempre fresco. A gente tem diversos itens hoje nas lojas e na internet, e que podem ajudar o cão a enfrentar esse período de seca e calor, que aqui em Brasília é muito intenso. E é claro que o doguinho, que não é bobo nem nada, além de se refrescar, vai também se divertir. Nem preciso perguntar se a Kira gostou, né? É, todos esses brinquedos e comidinhas podem ser oferecidos tanto em casa como no passeio. Você pode transformar todas as refeições do cão nesses brinquedos recheáveis, que aí ele vai se refrescando e aumenta também o consumo de água diário do cão. E pra quem não tiver algum desses brinquedinhos em casa, a gente viu o do gelo, né, que é bem bacana, mas também você tinha me falado da forminha de gelo com ração. Como é que funciona? Isso. Quando a gente vai fazer o gelo, a gente pode distribuir grãozinhos de ração pela forminha, e aí completa de água e leva ao congelador. Quando o gelo ficar pronto, ele vai ter o recheio, que é um grão de ração do próprio cão. Isso aumenta a vontade dele interagir e também promove uma refrescância. Algumas vasilhinhas de plástico também podem servir. Você coloca a ração dentro, ração seca dentro, coloca um pouco de água pra que ela absorva, e leva essa vasilhinha plástica ao congelador. Depois você oferece pro seu cão, sempre sob supervisão, porque a vasilha não é um brinquedo específico. Então a gente tem que oferecer supervisionando, pra que o cão não venha destruir, comer um pedacinho e se machucar. Darwin, aqui você deu o exemplo pra gente da maçã congelada, que a gente percebeu que a Akira amou. Mas além da maçã, quais outras frutas que o pessoal pode ter opção aí de oferecer pros cachorrinhos? Quais são as boas pedidas? Banana, geralmente eles adoram. Pedacinhos de cenoura, a própria maçã, manga. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Sempre que a gente for oferecer alguma dessas frutas pela primeira vez, oferecer em pequenas quantidades. E esperar até o dia seguinte, pra ver como o organismo do cachorro vai reagir a essa nova fruta que ele tá ingerindo. E tomar cuidado com algumas coisas que são proibidas. Não pode dar uva pro cachorro, não pode dar chocolate pro cachorro. E a regra geral é evitar frutas cítricas, ácidas. Evitar laranja, evitar mexerica. Abacaxi, limão. Abacaxi, exatamente. Então de resto, vai sentindo como é que o cachorro fica com aquela frutinha. Isso, vai usando a criatividade e vai vendo a preferência do cão. Cada cachorro prefere um item. E como dica boa nunca é demais, segue mais algumas pra vocês. Anota aí. Evite colocar roupinhas. Por mais que pareçam frescas e deixem ele super fofo, podem aumentar a sensação de calor. Em casa, sempre que possível, deixe o ventilador ligado pra arejar o espaço do pet. Não deixe o animal de estimação no carro nos dias mais quentes. Muito menos com vidros fechados e por tempo demais. Ao contrário do que imaginamos, os pelos dos animais funcionam como um tipo de isolamento térmico, impedindo que a temperatura externa machuque a pele dele. Então, evite tosas excessivas para evitar queimaduras na pele do seu cão, caso ele fique muito exposto ao sol. Bacana! Henrique, agora eu quero... Bacana demais, bacana demais. Parabéns pela reportagem. Obrigada, Henrique. Eles são apaixonantes, né? E eu quero perguntar aqui pra quem não sabe, acho que todo mundo já sabe, né? A Minnie tá lá sempre nas suas redes sociais. Minnie, minha filha. Minnie linda, gente. Inclusive, tem uns vídeos dela falando, inclusive depois tu falou assim lá. Brincando. Brincando. Minnie é danada. Minnie é danada. E o que ela gosta, Henrique? A Minnie, todo dia pela manhã, ela pede mamão. Mamão? É, eu tenho que dar duas vezes. E se der só uma? Ela fica me cutucando. Fica me cutucando, me cutucando, me cutucando, me cutucando. Enquanto eu não dou a segunda vez. Depois que eu dou a segunda vez, aí ela relaxa. Aí só vai me acompanhar na porta na hora que eu vou embora. Eu tenho que dar três petiscos. E ela aprendeu, Henrique. Sabe daqueles biscoitinhos? Sim, que eles adoram. Brincando com ela, eu chego na porta, eu jogo dois. Ela come os dois e fica olhando pra mim, como quem diz. Cadê o terceiro, pai? São três. Aí eu jogo o terceiro, aí eu sou liberado. Ô, que gracinha, Henrique. É uma alegria estar aqui estreando no Balanço Geral ao seu lado, ao lado de todo esse timaço aqui, que eu tenho grande admiração. A gente vai junto agora. E olha, Henrique, pra quem quiser mais uma vez, é só colocar, já já vão colocar o número aqui da produção, que vai ser muito bom. A melhor produção do Brasil à sua disposição pra você dar dicas, dica animal, tá bom? No quadro da Nath, estreando toda sexta-feira agora, aqui no nosso Balanço Geral. Fique à vontade, a casa é sua, conte as histórias, que a Nath vai trazer tudo, tudo, tudo aqui no nosso telão, no nosso Balanço Geral pra você. Valeu demais. Bem-vinda, volto sempre, beijo e parabéns. Um super beijo, beijo, gente, fiquem com Deus.